O Ministério Público analisa agora o auto de prisão em flagrante, analisando, primeiro constatou requisitos de conteúdo de forma presente e aqui consta o depoimento da vítima e diz que namora com o rapaz do teado, que o relacionamento é conturbado, já foi agredida pelo flagranteado anteriormente, quando está com efeito de álcool, porém nunca registrou a ocorrência. E no dia 17, por volta das 5 horas da manhã, estavam na frente da vitrine quando a declarante sentiu vontade de fazer xixi, então não aguentou esperar e chegaram em casa, então abriu a porta do carro e urinou em via pública, ocasião em que o acusado então teria lhe agredido por conta dessa situação, desferindo-lhe golpes na cabeça com um copo técnico, certo? Excelência, temos aqui uma situação de que não há prejuízo para a ordem pública nem para a conveniência da instrução na aplicação de medidas alternativas à prisão, uma vez que pelo que ficou constatado aqui dos autos, apesar da agressão, o acusado ele é primário, tem bons antecedentes, é a primeira vez que se envolve numa situação de violência doméstica e portanto, Excelência, o Ministério Público entende que poderá ser concedida uma medida alternativa à prisão, sugerindo o monitoramento eletrônico. São os termos da manifestação, Excelência.